Fala, Tecker! Depois de um longo inverno, de várias semanas sem publicar nada, eu estou de volta e agora para ficar. Eu precisei destes dias, destas semanas, para recarregar as energias e agora voltar com força total. E eu também estava aí num projeto mega gigante, que em breve eu vou poder falar mais para vocês, né? Para todos vocês, amigos e amigas Teckers. Mas, por enquanto, ainda é um segredo aí, mas olha, vai mudar muita coisa no mercado para algumas pessoas que trabalham com produção de conteúdo. Mas depois a gente fala sobre isso. Hoje, eu quero dar uma dica super rápida, mas muito importante para quem trabalha com WordPress, que é o tastewp.com. Esse site, ele é sensacional, porque você pode criar uma instância do WordPress em segundos, em minutos. usar ali algum plugin que você está precisando testar, usar algum tema que você quer testar. E depois, esta instalação, esta instância, se destrói automaticamente. Ela sai do ar, é apagada depois de dois dias. Então, é uma forma de você colocar um site no ar, testar algum plugin que você está querendo comprar, lá uma versão free dele, e depois que você testar, ou você compra, ou daí sim, você instala no seu WordPress de produção para você não ter dor de cabeça. Então, é uma forma super legal de você testar o WordPress, testar plugins, testar temas, ou testar algo novo que está no WordPress, sem precisar instalar nada, sem precisar gastar nada. Porque você entra no site, no tastewp.com, cria a sua instância, testa o que tem que testar, e depois de um tempo, ele some, ele sai do ar. Então, é muito bom, é sem dor de cabeça, é sem pagamento, e funciona que é uma beleza. Porque neste projeto que eu comentei com vocês, eu estava usando ali algumas coisas de WordPress, e eu precisava testar, e não estava, não tinha tempo de ficar instalando o WordPress, configurando. Então, eu usei o TasteWP, e achei sensacional. E é por isso que eu estou compartilhando esta dica com vocês. Então, vamos ver como isso funciona, e vocês vão descobrir que ele é, sim, uma grande ajuda, uma grande ferramenta, para você colocar o seu WordPress no ar, e testar tudo antes de ir para a produção. Esse aqui é o TasteWP.com. Então, é um serviço online para você subir um WordPress em questão de segundos, de minutos, testar o que tem que testar, e depois ele simplesmente sai do ar sozinho, e você não precisa se preocupar com nada. O legal é que no site você encontra todas as informações, você tem um faquizinho aqui para saber como ele funciona, tem alguns projetos aqui que você pode já instalar no seu WordPress, para você poder usar, depois eu posso até mostrar mais sobre isso, e tem algumas empresas de criação, de desenvolvimento de plugins, que estão usando o TasteWP, para mostrar como funciona. Isso é legal demais. Então, se você é um desenvolvedor de plugins ou de temas para o WordPress, você pode criar aqui uma conta, e fazer que cada pessoa crie uma instância, para testar o seu produto ali, o que você está comercializando, e depois ele se apaga sozinho, e com isso você não precisa se preocupar com o servidor, com nada, para demonstrar algo que você está desenvolvendo. E se você é um desenvolvedor e está criando algo para alguma empresa, você também pode subir uma instância, sobe lá o plugin, o tema que você está desenvolvendo, manda para o cliente, e o cliente tem que aprovar rapidamente, porque senão vai sair do ar. Olha só que legal, porque não tem coisa mais chata do que ficar esperando a aprovação, e a pessoa lá que tem que aprovar não acessa, não acessa, daí você tem um time lá, se o cara não acessar ele vai perder, e daí você vai falar, você vai ter que pagar mais agora, porque saiu do ar. Lógico que isso nunca vai acontecer, você vai acabar subindo de novo, porque senão você perde o cliente, mas que seria um mundo ideal, seria. Diz aí nos comentários se seria ou não seria, se você forçasse o seu cliente a aprovar logo aquilo que tem que aprovar, e sem blá blá blá. Mas vamos lá para o site, vamos lá para o taste, e aqui é bem tranquilo. Você tem como criar uma conta, mas você tem algumas outras, alguns setups avançados também. Então você tem como escolher a versão do WordPress, então pode ser a mais recente, ou até as mais antigas, de repente você quer testar o seu plugin em versões antigas do WordPress, então você pode. Você tem também como selecionar a versão do PHP, olha só que legal, isso é bacana, hein? E aqui você escolhe o que você já quer instalar nessa instância que você está subindo. Então você pode criar aqui várias coisas, você já pode subir um tema, você já pode subir um plugin, então isso é super legal. E tem também como configurar o wp-config aqui, com algumas coisas bem interessantes. Ou então você simplesmente vem aqui e cria uma nova instância, você clica no botãozinho laranja ali, vermelhinho, ele vai criar uma nova instância, e está aqui, ele já te dá o site, já te dá a sua senha de admin, para poder acessar ele, deixa eu até copiar essa senha aqui, para a gente não perder. E aí você já pode acessar esta URL. E lembrando, é uma URL, é um site WordPress que vai sumir depois de um tempo, ele vai se autodestruir depois de dois dias. Então a partir de agora, eu tenho 48 horas para fazer tudo o que eu tenho que fazer aqui, porque depois ele vai simplesmente sair do ar, e você vai ter que criar de novo. Não vai ter como você manter no ar. Lógico que se você pagar ali para o pessoal do WTaste, você até pode deixar o seu WordPress hospedado. Mas o que eu achei legal aqui, é este serviço para subir uma instância do WP, com dois dias ali para você trabalhar, testar tudo que tem que testar, e depois ela simplesmente apaga, e você não precisa se preocupar com mais nada. Eu achei isso sensacional. Se você também achou a ideia legal, deixa aí nos comentários, que eu quero saber, porque daí eu começo a trazer mais dicas como essa, porque tem várias ferramentas de WordPress assim, que trabalham online, que ajudam muito a gente. Então deixa aí nos comentários. E olha só, aqui é um WordPress completo, então você tem aqui como criar novos posts, você tem também como mexer na aparência aí do site, então você pode instalar aqui um novo tema, e ele vai te avisando, daqui um dia, 23 horas, vai sair. Então você tem aquele negócio de urgência, você tem que trabalhar muito. Então está aqui, você pode subir um tema, pode fazer o upload de um tema que você tenha, mesma coisa para os plugins, onde você pode gerenciar os plugins que já estão aqui, ou então adicionar um novo, inclusive do repositório oficial do WordPress, ou então você faz o upload de algum que você tenha aí no seu computador. Então o TasteWP é um serviço muito bacana, onde você cria uma instância do WordPress, que vai ficar no ar durante dois dias, e depois ela se auto-destrói. E depois disso, se você quiser continuar usando, daí você cria outra, ou então assina um dos planos do WP Taste. Mas é aquele negócio que eu falei, você nem precisa assinar nada, é legal que isso aqui, é para você subir o WordPress rapidinho, mostrar um tema ali rodando, aprovar o que tem que aprovar, e depois subir para a produção. E tudo isso, sem nenhuma dor de cabeça. Show de bola, hein, Tecker? Se você quer mais dicas como essa, deixa aí nos comentários, porque tem um monte de ferramentas que eu uso aqui no meu dia a dia, que podem ser sensacionais para você melhorar o seu trabalho também. Então aproveita, comenta bastante aí embaixo, pergunta sobre alguma coisa que você queira saber, sobre o WordPress, Drupal, sei lá, sobre o mundo aí da tecnologia, que com certeza eu vou produzir este conteúdo para vocês. E não esquece de clicar no sininho, e selecionar todas as notificações, porque o YouTube parece que não está entregando vídeo para todo mundo que está inscrito no canal. Então, me ajuda aí, clica no sininho, compartilha o vídeo, curte, comenta, que assim a gente vai aumentando a nossa comunidade. Combinado? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não esqueçam, né, de curtir e compartilhar, como eu já falei, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast, valeu! Sabe que eu estou comprando muito ultimamente, assim, demais, esses brinquedinhos aqui, anti-estresse. Só que tem uns que deixam a gente mais estressado, cara, tipo isso aqui, é para ficar brincando, tipo um spinner, assim, só que ele é três bolotas soltas, três ímãs, assim, e não dá, não dá, eu fico mais nervoso do que me divirto, do que me fico anti-estresse, isso não é anti-estresse, isso aqui estressa! Tchau!